Oi, eu tava aqui repensando sobre o que eu queria conversar mais com vocês e trazer aqui pelo canal alguns dos meus pensamentos e experiências que eu tive no decorrer com o meu conhecimento aí com a Aquarela. E aí eu aproveitei pra fazer live lá na Rochinha, eu deixo sempre o link aí embaixo pra justamente fazer esse roteiro, pra trabalhar e eu conseguir me focar e concentrar, porque fazer roteiro nem sempre pra mim é fácil, ainda mais de falar sobre sentimentos e questões internas, é bem mais complicado, mas eu acho que vai dar certo. E isso daqui, lá na Rochinha é onde eu faço as vezes live trabalhando e é onde a galera geralmente me ajuda dando apoio pra eu poder comprar aquarelas e fazer resenhas aqui no canal, então se você quiser e puder me ajudar tem o link pra esse apoio aí embaixo do vídeo e também o link da Rochinha, que é onde tudo acontece. Nesse fim de semana eu tava tentando relembrar como que eu me senti a primeira vez que eu usei aquarela. Daí eu lembro que foi num segundo sketchbook que eu usava na faculdade, que ele tem um formato vertical e eu lembro que eu coloquei glitter na capa dele. Eu tinha encontrado uma aquarela de pastilha de estojo de latinha com a tampa que tinha Londres ilustrada, que era uma aquarela que a minha mãe tinha guardado em alguma parte da casa, ela tinha muito tempo, porque nem ela lembrava se ela ganhou, ela se a comprou. E aí eu lembro que como eu sempre fui muito curiosa, eu fui caçar na internet e aí mais pra frente eu descobri que a marca dessa aquarela era London Off Page, era uma coisa assim. E aí eu descobri que ela não era uma aquarela fodona, né, acho que era uma aquarela escolar, porque não tinha nada a remeter nas configurações técnicas dela. E pra mim, na época, não tinha importância, porque eu tinha muito mais curiosidade em experimentar essa aquarela e saber o que ia acontecer. E isso sempre mexeu e sempre moveu muito, tipo, a curiosidade. Tipo, se eu pegar muita água junto com essa tinta, o que vai acontecer? Por que que acontece? Como que fica? Se eu fizer ao contrário, o que que acontece? Se eu pegar a tinta, passar antes de uma caneta, será que dá certo? Como que a textura dessa tinta vai ficar depois que seca? Ou também, será que mancha? Tudo pra mim era um grande ponto de interrogação na minha cabeça. Eu só queria saber se... se eu realmente tentasse, que eu só ia saber como que ia ficar se eu tentasse, né. Eu só aprendia testando e errando. Então, entendendo o funcionamento da técnica, que eu ia entender como é que tudo funcionava. E era justamente nos erros que eu entendia os meus porquês. Totalmente por causa da curiosidade. E eu me divertia com esse meu processo. Eu não me importava muito se tava bonito ou se tava feio, porque pra mim tava incrível. E naquele momento de experimentação, eu sentia tanta coisa, tanta, tanta. E se o resultado tava apresentável, era só uma consequência pra mim. E eu real não me importava. Só me importava com o processo, a trajetória em si. Porque era ali que eu tava descobrindo a aquarela. Era ali que eu tava me conhecendo também como artista. E conheceu o seu lado artista. Justamente conseguir identificar os sentimentos e as sensações que aparecem quando você tá criando. Tipo, como é que é criar uma composição imagética que contém apenas imagens? O processo disso daí é muito diferente de qualquer outra coisa que eu já fiz, por exemplo. No começo, né. Da minha trajetória lá atrás. E uma composição abstrata, você vai sentir coisas diferentes do que você sentiu na outra composição. Se você usar algumas certas cores no trabalho, o que essas cores podem te remeter? Será que vai ter algum significado? Era nessa fase que a gente aprende melhor as coisas. Elas são tão mais marcantes, elas se fixam melhor na nossa cabeça. Com o tempo eu senti que eu perdi isso, porque outras prioridades apareceram na minha vida e o contexto foi mudando. E aí tudo foi se dissolvendo. Mas um dos conselhos essenciais que eu deixo aqui pra vocês é... Viva intensamente essa fase de experimentações e curiosidades. Porque é justamente nessa fase que a gente tá mais aberto pra essas novas descobertas. E quando eu lembro da Ana lá em 2011, aprendendo aquarela na intuição, por conta da curiosidade e a vontade própria. Que postava no Instagram e não ligava muito pros julgamentos. Só queria se divertir e queria viver aqueles testes. Foi a minha melhor fase com aquarela, que me traz o maior orgulho. E um quentinho no coração, por eu ter me permitido conhecer a aquarela da forma mais intuitiva e pura na essência dela. Não de forma mecânica, seguindo o tutorial, com foco no eu tô com medo de errar e por isso eu quero fazer tudo certo e bonito pra que eu possa postar nas redes sociais, viralizar e estourar. E esse é um tipo de pensamento e até um propósito que mais trava a gente do que liberta. Então, resumindo, a curiosidade ajuda no momento de descobertas e experiências. É uma forma boa de conseguir se permitir se livrar desses propósitos ou desses pensamentos que mais travam a gente. Ou também esses julgamentos limitantes, essas crenças. A melhor forma da gente se libertar e deixar tudo fluir é lidar de forma curiosa. Afim de conhecer e entender essa estrutura. E não daquela forma julgadora ou na escassez ou de forma autoritária. De que tudo precisa ser belo e perfeito logo de primeira. Já que os erros fazem parte do processo, encara esses erros de uma forma mais aberta. De uma forma que você consegue mudar de uma forma curiosa. E isso faz toda a diferença. Então, aos poucos, a própria técnica da aquarela me ensinou a fluir. Como a tinta flui, como a tinta desliza pelos caminhos que a água faz em alguma superfície. Fluir também é conseguir se adaptar e ser flexível como a água. Ela se adapta em diferentes ambientes e superfícies. Ela cabe dentro de cubos, vasos, formas tortas, formas íngremes. Ela desliza no liso, em superfícies rugosas ou até o meio termo. Seja ela na superfície do papel de aquarela ou no nosso dia a dia. Se você não consegue fazer de um jeito, quem sabe no outro. Por que não? Porque sim. Não sei se todo mundo já viu, mas eu tenho uma tatuagem no pulso. E tá escrito Let it flow. Que em inglês quer dizer deixe fluir. E é justamente sobre isso. Eu me tatuei ali. Porque quando eu desenho eu tô olhando pro pulso. É um campo de visão que eu enxergo direto. E é sempre pra me relembrar de viver, de desenhar, pra fazer tudo dessa forma nessa na minha vida. Porque sim, a gente às vezes se esquece disso daí. Então, o fluir também me ajudou muito a construir a base da minha paciência junto com a técnica de aquarela. Diversas vezes, em estudos mais complexos de aquarela, eu já tive crise de ansiedade. Eu ficava acelerada. Não conseguia fazer uma camada úmida de aquarela. De uma forma mais tranquila. E aí, eu não deixava ela reagir. Eu tava constantemente tacando tinta lá. Sem deixar o tempo de secagem. E deixar a tinta reagir. Até que o estudo virou uma acumulação de tinta. E ele se perdeu no caminho. Então, a frustração veio. E a crise de ansiedade também tava lá em todo o processo. E com o tempo, a aquarela me ensinou melhor a lidar com paciência. Que é algo que a gente aprende a lidar e a controlar. Eu ainda, em muitos níveis da aquarela, ainda aprendo a lidar e a domar, entre aspas, né? Com a paciência. Porque se existem vários níveis de aprendizado da aquarela, então, existe vários níveis pra paciência também. Não existe dica ou tutorial de paciência. Até porque é algo que você se aprende com a experiência e com a prática, né? E isso tudo também é uma forma de muito de autoconhecimento. De você se ver como pessoa e de você como artista. E tudo isso, mais pra frente, acaba também tropeçando e trombando com outros sentimentos e sensações. A frustração e a questão do tempo certo. Lidar com frustração de diferentes níveis durante a vida, sempre vai ter. Ela é uma das questões que eu nunca tenho conseguido uma resposta pronta, ou até um questionamento, pra conseguir me encontrar no final disso. Pra eu justamente conseguir um sinal. Porque a frustração é literalmente você parar, respirar, olhar em volta, ter um jogo de cintura, pra você conseguir recalcular a sua rota e adaptar pra sair da onde você estagnou. E justamente tem se tornado, inclusive, um assunto constante na minha terapia. Porque nada do que eu escuto tem me agradado também. E se eu já entro frustrada na terapia por X questões, eu tenho saída frustrada também. Então, eu ainda não tenho as minhas respostas, nem os questionamentos certos sobre isso, hoje. Mas, eu lembro que durante o processo de aprender a lidar com a aquarela, a frustração era um tema recorrente na minha vida. Seja com algum material que não reagia do jeito certo e eu ficava a puta da vida. Seja na camada que não ficava transparente. Seja no exercício que não ficava do jeito que eu queria. Porque eu também não dava tempo certo, ou eu fazia de forma errada. Ou porque o papel tava com algum fungo e eu demorei pra entender. Seja porque o vizinho tinha resultados mais rápidos que o meu e eu sempre era a última da turma. Seja porque a trajetória e as experiências artísticas deste vizinho não aconteceram na mesma forma que as minhas. E aí a comparação chega e era uma vez a frustração tá aí de novo. Depois desse looping eterno de pensamentos e outras paranoias que a senhora frustração traz e enfia a gente num poço escuro sem fim. A gente se perde e não encontra uma luz no fim do túnel, né? É uma agonia sem fim. E essa luz às vezes é você... Você não pode e você não tem controle sobre as coisas à sua volta. O que você pode pensar que tem como você mudar a longo e a curto prazo, você tem o poder de recalcular a rota. Assim, tudo ao nosso redor pode clarear e sei lá, né? Talvez ficou um pouco mais fácil de lidar. A longo prazo, você tem que pensar que vão ser coisas que você não tem controle agora. E que vão acontecer aos poucos dentro do tempo dele. Por exemplo, engajamento de um vídeo no YouTube. É a longo prazo. Ele não vai ganhar uma explosão de visualizações agora. Talvez só depois de uns meses. Ainda mais se você tá começando um canal. A curto prazo, vão ser coisas que você tem um certo controle. E que você consegue já fazer agora pra mudar lá na frente. Por exemplo, que tal uma lista, um planejamento sequencial de coisas possíveis. Que você vai conseguir fazer aos poucos. A frustração tem ligação direta em expectativas. Por que você acha que uma criança chora quando aquele sabor amargo da frustração aparece? Porque ela não faz ideia de como lidar com esse novo sentimento. E é com ela que a gente aprende a ser mais flexível. E a nos adaptar às situações da forma que a gente puder. Até mesmo a enxergar as coisas por outro ponto de vista. É como se algo mudasse o capítulo da sua vida. E não encerrar logo ali no final dela. Na real, é como se fosse um continue a nadar. Mas feito em outra rota. Que foi quando eu mencionei lá atrás no Recalcule a Sua Rota. Lembra? Quando eu entrei em uma das minhas maiores frustrações em 2021. Ano passado. Eu fiquei desesperada. Angustiada. E eu não enxergava o final feliz pra mim. Do nada que eu fizesse. Era realmente uma dor muito amarga. Eu não queria ter que começar do zero tudo de novo. Eu não conseguia conversar com ninguém sobre isso. Isso me consumiu completamente em 2021 por vários meses. E isso misturou também com a minha depressão. Que ficou um caos sem fim na minha cabeça. Uma das soluções que eu encontrei foi ler o livro Frustração da Adriana Foss. Atualmente, essa autora, ela é neuropsicóloga. Mas quando ela escreveu o livro sobre o que ela viveu realmente. Ela estava mais ou menos lá nos 32 anos dela. E ela teve um AVC. E ela precisou justamente de uns 5 anos durante a vida dela pra conseguir voltar a praticar coisas simples. Como falar e andar. Foi daí que ela escreveu o livro falando justamente sobre frustração. E sobre os conhecimentos de neuropsicologia dela. Eu cheguei na metade desse livro, mas eu ainda não terminei. E geralmente, em outras vidas que são usadas de exemplo. Que eu consigo ficar levemente motivada. E entender que existe uma luz no fim do túnel. Pra vários tipos de situações. Eu estava lendo esse livro em um PDF no meu Kindle. E eu lembro que a última vez que eu olhei. Eu terminei esse livro nos 45%. Então, eu ainda nem cheguei direito na metade. Depois de muito tempo. Eu acho que dentro de uns 5 meses. Depois de muita negação. Eu consegui voltar pra terapia. E também tratar essa e outras frustrações. E é claro que não é só com o livro sobre o assunto. Que você consegue processar a sua frustração. E se sentir melhor. É terapia na causa mesmo. Porque esse enfrentamento de realidade. E a decepção das expectativas. Você não consegue fazer sozinho. E sim com algum acompanhamento profissional. Porque a partir do momento. Que a pessoa consegue aceitar melhor. A realidade desses fatos. E acredita na sua capacidade de realizar e agir. Essa frustração. Ela é substituída por uma força de resiliência. E isso é o caminho. Só que ser resiliente. Lembra? Como a aquarela. Como o fluido. Lembra lá atrás? É ter a capacidade de se adaptar. À frente das situações adversas. E mudanças. E a internet. Boa parte das vezes. É uma ótima forma de nos ajudar a nos frustrar. Seja com criação de conteúdo. Principalmente. Porque eu vivo brigando com isso. Lidando com isso. Seja com estudos de pintura em aquarela. Que tem o clima. A água e o tempo. Que influencia bastante. Ou seja você se comparar com Deus e o mundo. Com a internet. Na palma da sua mão. Te mostrando várias outras pessoas. E você tipo. Tá lá atrás. Quando passa essa sensação. E a gente também tem que lembrar. Qualquer artista que a gente vê na internet. Ele deve ter tempos de estudos e bagagens artísticas diferentes das que você tem. Seja por pré-julgamentos de outras pessoas que nunca te viram na vida. Ou que te conhecem falando vários nada da forma passiva agressiva que na internet é o que mais tem. Sempre te exigindo de alguma forma indireta ou não. A fazer isso ou aquilo. Isso tá literalmente ligado às expectativas alheias. Sobrepostas a outra pessoa que não tem nada a ver. A internet ela é rápida. Logo o imediatismo está sempre presente. E tá sempre cobrando. Seja na vida, na aquarela ou em qualquer fase que você esteja passando. Tudo gira em torno de um tempo. E nem sempre a gente vai ter controle sobre esse tempo. Mas a gente tem como contornar e como se adaptar com esse tempo. Desde que eu comecei a estudar aquarela. Eu sempre consigo olhar pra vida no geral. E em acontecimentos pessoais e processos de aprendizado e crescimento. De eu consigo criar várias analogias com a arte da aquarela. Porque elas se encaixam perfeitamente. Então, muitas coisas da minha vida eu consigo até criar umas metáforas aí. Baseado no comportamento da aquarela. Eu espero que esses pensamentos e essas reflexões. Talvez possam fazer algum sentido pra você. De alguma forma que tá ouvindo o que eu falei tudo aqui. Seja na fase que for da sua vida que você esteja ouvindo. Ou talvez se identificando. E se você acha que faz todo sentido. Me ajuda a compartilhar esse meu vídeo. Pra mais alguém também possa estar precisando desse conforto. Não se esqueça de curtir. E me seguir aqui no canal. E nas minhas outras redes. Olha também aí debaixo do vídeo. Porque provavelmente contém alguns links e informações complementares. Sobre o assunto que eu vou deixar embaixo. E é isso. Espero que vocês gostem. E até logo. Até o próximo vídeo.